Eu confio em você aqui! Alex? Olha o que eu falei, confio em você! Você está guiando! Você consegue levantar, esqueceu? Não estou caindo na faca! Os nossos aliados foram eliminados! Nem tenho Alex! Nem tenho! Alex! Vamos estudar nesse modo, que esse modo não é legal! É legal! Você gostou desse modo? Clica uma vez e eu que falta a vez! Será que ele está deitado na cama? O cara ali? Ou está comendo? Não sei! Sei lá! O que? Ele tem Calfidute! Eu também tenho Calfidute diferente igual a ele! Sabia? Sabia? Depois eu vou te mostrar! Sabia que tem... Sabia que tem... Outra cor? Sabia que dá para colocar duas cores na água! Não! Acabei de descobrir! Qual que é a minha corfa? Ah! O que não mira! Tchau! Alex! Ah! Não está em uma caixa terrorista! Não! Olha! Na hora que nós... Na hora que estamos partidos... Eles vamos jogar com ele, tá? Repondo carregadores! Qualquer outro? Você viu Alex? Quanto é o meu que explodiu! Alex O dois morreu Oh 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 cara Vamos jogar com você Calma, nós vamos acabar as partidas E vamos jogar com você Né Alex Calma ai, nós vai te chamar Tá Não Nós, nós Acabou já Pronto Tchau 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 Não, é castelo rosto mesmo. Você quer que um zoologinho? Ah, deixa eu... Que? Você vai tomar um banho? Não, é castelo. Não, é castelo. Não, é castelo. Não, é castelo. Elimine todos os terroristas. Já ouvi falar de você. Você é a maluquinha, né? O Lec, você estava esperando aqui também? Você entrou primeiro e aí depois... Agora, eu vou jogar com a mãe. Quem que um... Volta lá, volta lá, volta lá, volta. Amor. Eu quis desistir 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 O Alex Assim, acaba as partidas O que vai chamar ela Pra vir jogar com nós Ela não quiser Nós jogar só nós Eu vou olhar o Alex Ele é bom Eu acho que ele é bom de coração também Ele é bom de coração Ele mata o seu banheiro Um Um Alex O que é o último Tinha um Que eu não vi nem Que eu nem vi Que eu nem vi O espaço Ainda restam 3 inimigos Para o seu Alex Eu vou mostrar O cabelo dele Eu vou mostrar O cabelo Eu não vi Que eu não vi Que eu não vi O cabelo O cabelo inimigos neutralizados lalalalalalala monto laloc mano eu amo este modo mas que pena que não é dentro mas sim mano sabia que eu gosto deste modo também sabia eu gosto deste modo também mas eu era bem pequenininho Eu não aprendi a jogar em inglês, eu jogo em uma língua Eu amo suando Vou ter casinho com ele uma vez Eu vou chamar Será que ele sai? O que? Eu vou usar ele ainda não Eu vou usar... Eu vou usar Oi gente Tem carinho Bola shotgun Vai Valeu Boa 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 Papai Boa 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 Vamos lá no buraco Alex No 1 Alex vem aqui No 1 2 3 E Empurra Alex Oi Chegamos aqui para te ajudar Cheguei Correu решem que eu chego quem me chegou gente deixa eu mostrar os caras do ultimo quero mostrar moleque você não deixou matar por que o caisão não deixou gente, onde eu estou em cima do avião? eu estou quebrando minha cota olha que eu comi demais, minha barriga está cheia até fiquei gordinho fiquei gordinho um pouco sabia? eu sou gordinho um pouco sabia? eu tenho 6 anos meu braço está crescendo muito o braço é gordinho o que? quem que é? ah eu vocês são bons vocês são bons de coração? ok pessoal, hora de partir pronto quando você estiver então vamos partir não 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 tuque 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 vai 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 botei 2 que estavam aqui já vou começar o Alex vai quem que vai começar morrendo? quem que vai quem que vai começar morrendo? eu finalizei eu finalizei eu dei um pouquinho de guarda e eu finalizei alguém quebra aqui? não ninguém ninguém vai começar morrendo o Alex me salve ok? eu amo o Alex vou o Alex agora você vai ser meu ajudante para matar as pessoas o Alex o Alex o Alex foi que o Alex foi comigo? o Alex o Alex o Alex o Alex o Alex o Alex foi que deixou a de olha meu Deus tão quebra usa eu quero Eu vou morrer gente, eu to lá no céu, a minha foi lá no céu, foi isso? Eu to sozinho A minha foi lá no céu, os carros terroristas, dois carros terroristas foram lá no céu O que eu olho? O cara ou o Alec? O cara ou o Alec? O cara ou o Alec? O que eu olho? O Alec ou o cara? O Alec ou o cara? A Espanha, o cara ou o Alec? oi gente eu já sei de onde ele ta, lá na escada onde ele estava o leck? eu falei que estava lá na escada não falei? o leck não falei que estava lá na escada? ele estava vindo para o corredor e ai eu pum 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 e ai o Alex matou eu não matei ninguém quanto não matei? que? só 3 vei? só 3 vamos dar um monte o Alex matou um monte o Alex o Alex ele ta achando que ele é bom? mas eu sou bom não gente eu não gosto disso agora eu não gosto disso agora eu sabia eu gostei desse que é muito legal sabia eu vou eu vou com Maverick eu quero treinar o Alex vai treinar 12 hein? você vai treinar 12 Alex? não eu já sei quem vai treinar 12 o outro cara ali que ele ta com 12 por que ele ta com 12 ai? deixa eu ver essa doce mano olha oh vamos brincar de futebol gooo gooo deixa eu ver em cima oh isso quem ta me dando dano? quem que é ele? deixa eu ver a Liz ali ó oh Liz você quer jogar com nós Liz? não 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 você pode jogar Ninguém me salve por favor Eu sou uma senha pistolinha Alex, você me salva aqui? Eu estou com pouca vida Alex Vou ficar com você Vamos virar, virar, virar É que os caras estão lá fora Alex, vamos ver os caras aqui Ué Ué Alex De novo mano De novo Mano Alex, só que você ia tirar Vocês iam que agachar Que agachar Se matar Foi mal também Mas ela não pode falar Eu não quero me precisar rápido Eu quero essa mesmo Eu quero nessa de novo Vamos convidar a Alex Pronto Por que? Então vamos tirar uma partida rápido E uma carta terrorista Será que a Alex está no meio de uma partida? Será? Será? O que é que eu chamo ela? Eu chamei Vai Alex Vai Alex Vai Alex Vem pra ele Vem pra ele Vem pra ele O que? Uma partida rápida então Eu vou começar minha música Vem pra ele Cada um Adiverem Vem pra ele Porque vai Vem pra ele Não Vem pra ele Vem pra ele Vem pra ele Amém. 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 Ah. Ok. Ok. Eu não entendo nada. É só para a minha música. O gente. oi gente, o que que tem nesse personagem? a Alex? Cadê a Alex? Cadê? a Alex? Cadê? a Alex? Cadê? oi 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 a a a E eu miro lá, é o trampinho, tô mirando Não, eu morri não A bola que morreu Alice, toma cuidado Alice, toma cuidado Eu não girei O que você sabe? Você é morrendo? Não, eu não sei Que? Alice, calma, Alice Olha aqui, olha aqui, se tiver uma de novo Você fica tranquilo, tá Alice? Tranquilo, mas vai ganhar essa agora, não vai ganhar Só você ficar todo mundo comigo Que nós vai ganhar Ficar todo mundo comigo Pra quem? Eu nem gostei de jogar, você também não gostou? Alice, você não gostou também, Alice? Eu, ela não gostou Eu acho que tipo ela é uma��.. oi 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 a gente comunicar a área da bomba foi comprometida o que é que você vai gastar o dock dele o leg o leg não dá do que ir pro cara não dá do que ir pro seu amigo que ele quer gastar todo o seu dock eu comprei, vou pegar também, gostei de comer, gente, eu vou, eu vou, ok oi gente, sabia se eu não ia ganhar, sabia tá super tranquilo que mais ganha um cara morreu ali calma, deixa eu matar, deixa eu matar mostrei gente, dá parabéns pra mim, dá parabéns deixa eu ver, tá tranquilo, gente, eu mostrei coitado, coitado, chuva de coitado, venhamos, venhamos oi gente, você, quem que comprava o inimigo, ali você comprava o inimigo, Alice? você acreditava em mim? por que? que nós ganhamos essa? oi gente, agora não tem caixa, não tem, você viu a, nós ficou junto? nós ganhamos, você viu? todo mundo ficou junto e nós ganhamos então vamos fazer a mesma tática eu tenho matado, eu tenho matado 3 e deixar 2 pra nos matar você viu, eu matei 1 ai, eu matei 1 e ai faltou 1 ai quem que matou o ultimo, quem? o Doc, aquela pessoa, quem foi o Doc? ai o malote matou, né? eu matei 1, pelo menos ali eu fiquei, gente, em cima da cerca, em cima da cerca, ai ai, segura aqui e pronto aqui, 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 aqui epa merda que é essa? o cara estava lá em cima, vamos mirar lá gente, sabia que tem coisa nova? que você não viu lá em cima? aqui, ó aqui, gente oh gente oh gente, vem aqui comigo aqui, tem coisa nova que dá pra quebrar oh gente, vai que eu estou aqui? vamos descer, vamos descer rápido vamos descer desce, desce vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim, eu acho acho que vai dar ruim calma ai oh vamos, vamos ficar aqui em cima, vamos ficar vai ficar quem me cegou você me cegou né malote eu tinha que escalar Alice, eu te vi Alice o ativador desabilitado, a missão falhou quem que é ruim? quem? esse aqui, acho que que é o Alex esse aqui, que eu explotei ele é um monstro, então ele é meu irmão ele é meu irmão chupa, chupa olhem, peguei esse cara o que? eu peço boneca? oi gente, você não sabe o que a leligol faz oi gente, o seu drone achou uma bomba, dez segundos você tem mais да e aí o que ela faz? o que a... a... onde faz lã-ã-ã-a-ção mei-au-i-au-i-au-i-au... e aqui a outra podinha quebra aqui, por favor Quebra Boa Quebra Ih O que? Você morreu já? Pode fazer, pode morrer Que nojo, eu tomei um barco Aqui? Não, onde ele está? Ali? Não, vai, vai Deixa ele ficar atrás Vai, não me engana Vai, vai, vai lá nele Que ele, que ele Que eu vou virar Por favor, o que? O que? Não pegar o ativador Quem que morreu? Que eu não vou perder, gente Quem está cantando aí? Eu vou fazer o meu drone Matou Ai Morre em causa do veneno Morreu, morreu já é Já é? Alerte Foi bom, hein alert Foi bom, foi bom Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ai, queijo Voltou nele Ai, queijo Oh, Alice Alice Oh, Alice Oh, Alice Oh, Alice Você quer jogar o meu castor Terrorista E o outro lá Como, como que é o seu nome? Por quê? Ah Ah Ah, que eu queria jogar uma partida De categorista Mas tá, vamos jogar uma partida rápida De novo Já volto Olho Ok, ok Vamos conversar com aquele cara, vamos conversar, tchau Oi Oi Por que? Com seu amigo Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Tchau Eu estava conversando com um cara, que legal Eu conheci ele, que legal Não O meu drone está aqui Ai ai Eu nem mostrei onde eu estava Calma, deixa eu falar com um cara Ele está dando despaul kill Ele está dando despaul kill Eu acabei de morrer, ele está dando despaul kill Eu não sei não Ele está menor Ele está salando Salva ele, salva ele Ele vai salvar Ele é meu amigo, salva ele Minha ideia Eu não tenho expulsado você Eu não lerei O cara, será que eu vou ganhar com essa menina aí? Será? O cara saiu da janela e voltou Todo mundo tem expulsão Eu não queria o que tem Ai, o que fazer? Caramba, olha a explosão Conversa com o cara, acho que ele sabe quem começou a votação Jogando uma de fumaça Aperta um aliado O cara, olha a espada Eu não posso ter deimbalo Eu não posso ter deimbalo Eu não posso ter deimbalo Eu não falei, Anec, não saiu em nenhum lugar, mas você saiu. Ele estava vivo. Coitado do Anec. Ele virou um sanduíche. Ele virou um sanduíche, mas um, mano, caninha de um, mano. Todo mundo comia ele, saiu. Estava uma delícia. Estava uma delicinha. Mano, o Anec, você é doidão. Ele falou assim, não, fica aí. E aí o Anec saiu e morreu, virou um sanduíche. O que que eu falei, Anec? Espera lá. Mas você saiu e morreu. Pô, gente, estou preso. Eu não consigo mais sair, gente. Com a FII, saí. Oi. O Anec, eu não consigo mais sair. O Anec, eu não consigo mais sair. Ele caiu. Pronto. Vem comigo. Pronto, eu não consigo mais sair. Oi. Dez segundos para inserção. O desativador está seguro agora. O Alex caiu, o Alex é doidão, o Alex é doidão, ele é um doidão, ele saiu, saiu, nem quer mais falar O Alex, quase o Alex me entrou, o Alex quase me entrou, ali o Alex Ah Então deixe-me ir lá, vou vir lá com você, vou vir lá com você, vou vir lá com você. Pronto. Esse Burke nem me conhece a vida. Nem estou vendo ninguém aqui no banheiro. Mano, não chama mais o Alex, não chama. Você viu, ele lagou muito rápido, ele lagou muito rápido. A hora que nós começou a partir, ele já lagou. Não chama mais o Alex, não chama. Tá bom, você chama e vai ligar de novo. O desativador foi protegido novamente. Tá bom, tá bom. Tô calmado. Tô calmado aqui ó. Furioso quer dizer. Eu nem morri. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Olha isso. O cara está ali ó. Pum. O cara nunca vai mais vir o Alex. Será que ele vai... Será que ele vai... Será que ele vai vir agora? Será que o Alex não vai mais desconectado? Como que é o nome? Como que é o Alex? Como que é o Alex? Por que que você diz eu para não se calmar? Por que que você diz eu para não se calmar? Eu? A. A. Eu. Eu fui de caveira. Alguém. Eu tenho que ficar fora do Bomber então. E eu morri. Alguém então alguém que tem que ficar fora do Bomber. Quem foi de vigia? Ó. O vigia tem que ir comigo. O vigia você tem que ir comigo. O vigia você tem que ir comigo. Fora do Bomber. Tem que ir comigo fora do Bomber. Tem que ir comigo fora do Bomber. vou vir, estou te seguindo tá, eu vou ficar aqui, antes de cair na escada eu vou ficar aqui restam 10 segundos vou ficar lá na escada isso e cair os inimigos localizaram a bomba, prepara a graça eu iria calma ai ai, fica ai eu vou vir ali então não, vou ficar lá agora pode vir aqui pode, pode vir você não quer mais socorro bicho vigilha tem cara ali ó, tem cara ali eu vou ficar aqui ainda restam agente aliado vivo ainda restam agente aliado vivo eu estou fazendo uma conversa eu quero morrer só, sem dúvida só, vou morrer vou ficar aqui só olha olha o que eu tenho eu quero ficar com alguém comigo mas vocês morreram calma, não vou fazer um negócio eu saio daqui tchau tchau vou jogar, pode jogar comigo mas eu vou embora tchau pra乐 proteja proteja as bombas você derrubou as bombas algum ah e aí eu sei Eu tenho um coragem de me sentar vocês, se não chegar eu saio, eu saio de verdade, calma, calma ai que eu vou sair, vou sair calma, vou ficar bacana, é para eu ficar de olho em vocês Os inimigos localizaram uma bomba, preparar para a ação hostil Ai Epa mano, que vergonha, vocês me dão dano? Colocando o tapete de boas-vindas Vocês me dão dano Ai Mano, volta nesse carro, volta, rápido Ele me matou Volta nesse carro Olha se não vai com o meu carro O que está? Tu não gosta que alguém me dê, me dá cerca, não gosta, tu não gosta, não gosta A hora que, a hora que ele vem aqui, jogar comigo, eu vou dar um TK ney também Não fica E aprendendo que eu me dava um TK Eee, vamos perder, vamos perder, vamos perder, vamos perder, quero perder, quero perder, quero perder, quero perder, eu não gosto mais disso Só tô vendo, só tô de olho nele E aí E aí Grata É ful, é ful, é agrafuras, mas eu chamo Nikola Ah, eu vou, eu vou para o outro lado, vai, foda-me Eu estou gostando da minha música Para a missão, aliados eliminados e aí Tchau. 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 O que foi? O que você quer de mim? hein tá esperando muito? oi ai tô fazendo com vontade ó vai aqui oi a pessoa que eu não vou voltar você não vai voltar oi 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 oi